Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br A segunda habilidade ativa chegou ao Free Fire, mas ela chegou de uma forma totalmente diferente do que a gente estava esperando. E hoje eu vou estar te falando tudo sobre ela, inclusive, no momento você só pode comprar duas habilidades ativas na loja, mas existe uma maneira de você conseguir diversas outras, praticamente quase qualquer habilidade ativa do jogo. Então já deixa o like se você é novo, se já é muito bonito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. E bora começar aí galera, queria só dar uma informaçãozinha pra vocês que é o que? Porque se algum dia estiver ficando sem vídeo aí, me desculpe, mas é porque está tendo queda de luz aqui, está ficando sem luz, e não tem como eu fazer o vídeo. Então se algum dia estiver ficando sem vídeo aí, desculpe, mas daqui a pouco normalize vídeo todo dia novamente. Mas vamos continuar galera, existem as novas e segundas habilidades ativas, e antes da gente falar como você conseguir, a primeira coisa, opa tem gente utilizando a habilidade da Evelyn por aqui, aguenta o coração. Primeira coisa que tem que fazer sobre, é saber não, souber, saber, é falei certo, saber sobre essa segunda habilidade ativa, é que ela é de uso único, como assim uso único? Ela é basicamente um kit médico. Ó, o cara tá aqui galera, aguenta o coração, o cara tá em uma dessas casas aqui que eu tô ouvindo barulho. Essa segunda habilidade ativa, você não vai conseguir usar ela a partida inteira, ela é de uso único, como se fosse um kit médico. Kit médico você usa, ele acaba, a segunda habilidade ativa é exatamente igual, o cara tá aqui, aguenta o coração, será que vai vir ruchando seco igual viciado? Aguenta o coração aí galera, calma lá que o bichinho tá aqui mano, o bicho tá seco aqui ó, certeza que vai vir ruchando seco igual viciado, vem garotão. Opa, olha o viciado vindo, toma a dela pra ela, que isso? Eita que o bicho tropeçou e caiu de boca na Scar maluco, esse aqui caiu de boca, já pega dozono aqui que tem mais gente aqui em volta, aguenta o coração, aguenta, opa, calma tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, volta, volta, volta aqui ó, vem no, opa, e aí garotão, toma a dosada né, que isso? O duplinha da covardia, essa dupla da covardia, os dois estavam de 12 mano, ainda bem que eu peguei na maldade também. Rapaz, bicho covarde, mas vamos continuar falando sobre a segunda habilidade ativa, galera, como eu falei ela é de uso único, que você vai utilizar, vai acabar, e você só vai conseguir usar de novo a segunda habilidade ativa se você pegar outra. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, só existem duas habilidades ativas que você pode comprar na lojinha, que no caso é a habilidade da Evelyn e do CR7, essas habilidades também dropam na área azul, e só tem a da Evelyn e do CR7, como eu falei, mas existe a possibilidade de você conseguir qualquer outra habilidade ativa, dá pra você pegar a Dual Lock, do Skyler, da A124, da Extrema, com o método que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu vou te falar, que é coisa que praticamente ninguém está falando, então você que está assistindo esse vídeo vai ter informações privilegiadas. Eu saí da área azul porque os caras brotam do nada, mano, e vim logo pra comprar aqui, ó, vou mostrar pra vocês que a habilidade é de uso único, comprei a habilidade da Evelyn, e simplesmente eu vou fazer a demonstraçãozinha pra vocês, porque muita gente está tendo dúvida, não está entendendo como é que está funcionando, então eu peguei a habilidade da Evelyn aqui, e outra coisa, galera, se você ver a habilidade assim, aparecendo uma cartinha de Yu-Gi-Oh no chão, é só você pegar, se você encontrar pelo chão assim, ela vai estar igual a cartinha de Yu-Gi-Oh desse jeito aqui, que você vai ver que é a carta de habilidade ativa de algum personagem, então vamos pra demonstração, galera, eu vou ativar minha habilidade ativa aqui da Evelyn, show de bola, ativei pra mostrar pra vocês, e assim que a habilidade acabar, você vai ver que ela vai sumir, e eu só vou conseguir utilizar de novo, caso eu compre mais uma ou se eu ache alguma, porque como eu falei, a habilidade é de uso único, você só pode utilizar uma vez, então o que eu recomendo pra você, galera, pegou uma habilidade, segunda habilidade ativa, guarde para o momento de mais necessidade, no momento que você mais vai conseguir tirar proveito dela, por exemplo, as melhores habilidades, as melhores segundas habilidades ativas que eu falo pra vocês é qual? É da Extrema e da A124, ué, galera, mas não tem essas habilidades, como é que eu vou conseguir? Calma, garotão, é aí que vem o segredo, galera, dá pra você conseguir as outras habilidades ativas, como eu falei, só tem essas duas pra comprar na lojinha, e também só tem essas duas pelo chão pra você encontrar na área azul, mas dá pra você conseguir essas outras, da Extrema, do Alok, do Skyler, da A124, no baúzinho de item, galera, está dropando essas habilidades no baúzinho de item, então é só você ter moeda e ficar lá rodando o baú até aparecer as habilidades, galera, já vai comentando aí o que vocês acharam dessa segunda habilidade ativa, você gostou desse sistema? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, eu achei que não é uma coisa que vai agregar muito o jogo, nem ficou muito roubada, e muita gente vai esquecer, eu mesmo já, é, só tô usando mais a segunda habilidade ativa nesse vídeo aqui, porque em diversas outras partidas que eu joguei, eu preferi usar o portal ou algum outro item, eu mesmo esquecia direto que tinha a segunda habilidade ativa, como você só pode utilizar uma vez, você vai utilizar ela e depois vai esquecer, então não é algo que ficou muito forte pro jogo, nem que vai ajudar ninguém, porque você só vai usar uma vez, então não vai adiantar muita coisa, então eu praticamente não vi muita utilidade nessa segunda habilidade ativa, se tiver ali no chão uma habilidade ativa boa, tipo da Extrema da A124, eu pego, agora se for uma habilidade genérica, tipo essa do CR7 aqui, eu nem vou utilizar, então comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, galera, se vocês gostaram desse novo sistema de segunda habilidade, eu particularmente gostei mais de utilizar o portal do que essas habilidades aqui, pra mim o portal está muito mais útil do que essas habilidades, o que a gente vai fazer, galera, vamos atrás de treta agora, vamos atrás de ação, vou avançar pra cá dando aquela boa e velha rotacionada aqui na rota da kill, né, aquela rota da kill nervosa que a gente faz aqui subindo de Bimazaki pra pique, que aí a gente encontra os inimiguinhos, né, e eu tô com a dozona da covardia aqui, meu parceiro, a dozona vai comendo lombo, que eu não quero, a Vimariu, o carro falhou, o Nitro não coisou não, mas vamos avançar pra cá, tem um dropzinho caindo ali do lado, que significa que vai chamar a gente pra cá, galera, então vamos subir em direção a pique, que a gente encontra a galera e vai, na real, deixa eu pegar esse drop aqui primeiro, porque ele tá caindo do meu ladinho, então já dá aquele mini lançadorzinho pra gente, e galera, essa temporada teremos vídeo pegando elite de Ada, hein, já tô naquele farm nervoso na minha segunda conta, pra gente poder pegar o elitezão de Ada, não sei se eu vou conseguir pegar nas duas contas, mas em uma pelo menos eu vou conseguir, já pega o mini lançador pra gente aqui, show de bola, em uma das minhas contas, pelo menos, a gente vai ter o elitezão de Ada nervoso, talvez na minha segunda, só pro final da temporada, mas daqui a alguns dias já sai o primeiro videozão pegando elite de Ada, e já achei nossa primeira vítima, já achei o nosso primeiro garotão pra dar aquela atropelada deles, vem atropelando, que isso, Alice negra dos X-Men? Só pode ser, calma, 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 ativa a habilidade, que isso, mano, travou, foi tudo, tô margadela nervosa, dosada na covardia, não quero nem saber, já volta pro carro, que isso, mano, eu fui ativar a segunda habilidade ativa, ativei a Iris, fui tacar gelo, o gelo não saiu, mano, jogo bugado do cacete, calma, tem um garoto ali todo duro na covardia, aguenta aí que eu tenho que relar minha vida, aguenta que eu já volto pra comer teu caneco, segura a emoção aí, segura a emoção, que eu já volto aí pra te pegar. Não, outra coisa da segunda habilidade ativa é que simplesmente você vai se confundir, por exemplo, eu fui ativar a segunda habilidade ativa, eu acabei apertando a habilidade da Iris sem querer, acabei desperdiçando a habilidade da Iris, eu não sei porque na hora que eu fui ativar a segunda habilidade ativa, eu fui tacar gelo, simplesmente o gelo travou, né, o jogo tá muito bugado, mano, é isso que atrapalha um pouco, deixa eu pegar o lootzão aqui nervoso pra nós, o outro cara, ele deve ter entrado dentro dessas casas aí, né, porque aí deve ser essas ratazanas de bueiro, o cara se enfia dentro da casa aí, meu parceiro, já era, então o que a gente vai fazer? Só terminar aqui, peguei o lootzão, e vamos meter o pé, que eu não quero perder meu tempo com esses otários que ficam se escondendo dentro das casas, não, pode pegar os caras no aberto na boa, esses caras que ficam se escondendo, pra mim é uma perda de tempo, porque é só o tempo que eu tenho que perder pra poder fazer uma kill com o cara se escondendo, eu faço umas 3, 4 no cara no aberto, então vamos avançar pra cá, vou tacionar em direção a piquezada aqui pra nós, E aí, gente, vamos pra treta, galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando desse vídeozão, dessa gameplay, comenta aí se vocês gostaram, se vocês estão utilizando essa segunda habilidade ativa, que eu quero saber a opinião de vocês, e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, alguém abriu o cofre ali, galera? Alguém abriu o cofre ali? Seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, que tem vídeo todo dia, meia de mês, já tô dando rádio a dela no garotão, e toma aqui, a minha, minha escarta nível 1 ainda, agora que eu fui ver, já deitei o primeiro, pô, mano, tem dois caras ali, vamos respeitar, vamos respeitar, pô, eu não entendo, mano, os caras não trocam tiro entre eles, vem todo mundo se juntando contra mim, toma rádio a dela frenética, cabeça de caixa d'água mongoloide, tá de sono, já vem pro carro aqui, que agora eu vou pra covardia, mané, agora eu vou pra covardia, mano, os caras não se matam, eu não entendo isso, cara, todo mundo se junta contra mim na partida, que bagulho bizarro, olha isso aqui, quatro caras, um do lado do outro, puxa, cadê o cara, ó, tá ali, vai, vou avançar pra cima, não quero nem saber, eu não quero nem saber que a dosada vai comer, toma rádio a dela frenética, comigo a covardia vai a outro nível, comigo a covardia não tem, não tem cuidado não, rapaz, brincou comigo, brincou com a pessoa errada, vou voltar pro meu carro que ainda tem uns caras ali de cima, galera, vou nem perder tempo lutindo esses caras aqui, porque eu quero ir passão, o problema é que o quê? Certeza, deixa eu recarrega minha arma aqui, certeza que a câmera do jogo bugando, mano, o jogo tá muito bugado, galera, o jogo tá muito bugado, é câmera do jogo bugando, é, você vai tacar gelo, o gelo não sai, você atira nos caras, pode dar sem tiro que simplesmente o dano não tá contando, eu não sei o que tá acontecendo, maluco, mas tá uma loucura, vamos rotacionar pra cá agora, certeza que aqueles dois caras que estavam ali já meteu o pé, né, porque os caras são covardes, são tanga frouxa, já fugiu com a cueca freada, então agora é o seguinte, a melhor coisa pra gente tá fazendo é a gente dar uma rotacionada aqui por pique, porque os caras devem estar tudo por aqui em volta, intocados em algum local, então o que a gente vai fazer? Vamos rotacionar por aqui, pra gente pegar alguma informação de onde essa galera tá, galera, rapaziada, e como eu falei, galera, essa segunda habilidade aqui vai ser algo que vai ser esquecido, que é praticamente algo que você vai usar uma vez, e depois você só vai conseguir usar de novo se você comprar outra habilidade ou se você achar no baú, então não vai ser algo que a galera vai estar utilizando o tempo todo, logo, logo vai ser esquecido, não vai ter muita utilidade no jogo, só pegar um lootzinho desses caras aqui, cara, eu precisava upar a minha Scar, mané, ela tá nível 1, se a gente upasse ela pro nível 3, ia ficar delícioso, o problema é o que? A única maquininha que tem próximo daqui é nem pique, pique é o local mais perigoso do mundo, ali parece uma cracolândia, mané, só dá os viciados ali em pique, oita, mané, aquela dedada nervosa, né, todo vídeo, é, todo vídeo é de lei, tem aquela dedada na tela do telefone, mané, se eu vou puxar o super kit ali, o inalador, e o dedo escorrega do ladinho ali, acaba acontecendo isso, galera, acho que é vantagem eu descer aqui, né, pra ir na, pô, mané, eu não sei se é vantagem eu descer aqui não, porque a gente tá dentro do gás, e agora tem esse negócio novo do gás ficar tirando vida, que inclusive eu vou estar trazendo um vídeo da tática do gás pra gente testar se ainda compensa tá jogando dentro do gás, galera, então se você quer farmar ponto fazendo a tática do gás, aguenta o coração aí que eu vou trazer um videozão explicando sobre esse novo sistema aqui que tá diminuindo a cura quando você ficar dentro do gás, aguenta o coração aí meu parça, que em breve sai, opa, tem alguém pra lá? Não, acho que aquilo ali é o telhado da casinha, né deve ser o telhado da casinha, mas por aqui deve ter gente opa, 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 ali rapaziada, ali rapaziada, vem garotão vem garoto, ô meu filho, ô meu filho, vocês são saltador olímpico, como é que vocês conseguem pular de um atropelamento cara, eu nunca vi uma pessoa fugir de um atropelamento pulando e tu não fez isso não, né, garotão, tu não fez isso não, né, meu parça, eita calma lá, rapaz, aguenta, deita, deita deita de ver a bala, tomar a dela, tacazolim tacazolim, que eu sou tacador de zelim, profissional da atacação de zelim, tá galera, eu vou ter que fazer meu plano aqui, que vai ser o seguinte, vou tacar meu lançador pra cá, que deve ter carro, show de bola tem um carrinho azul ali pra nós, o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar esse carro, rotacionar por aqui, cara, eu vou ter uma, deixei uma mina só na sacanagem aqui, que nunca se sabe se alguém vai pegar o lançador pra vir atrás de mim, né, sempre bom deixar uma mina na sacanagem, vamos pegar esse carro, rotacionar, eu precisava ir numa maquininha pra poder comprar chip pra essa arma aqui, galera, então o que que eu vou fazer? Vou rotacionar por aqui, passando por pelo um pouquinho de dentro do gás, nada demais e ir naquela lojinha da cidade de Cape Town ali na frente, porque vai ser a única lojinha que eu vou conseguir, eu preciso upar minha arma, galera pro final de partida jogar sem arma upada meu amigo, deixa eu aproveitar e passar aqui, né, vai que tem alguma coisa pra gente, o que que tem pra nós aqui, putz, não isso aqui não me interessa não, isso aqui é arma de bambi, de queima rosca, vamos avançar pra cá ir na lojinha e continuar com o nosso plano que vai ser upar a nossa arma, galera tamo com 6 killzinha top 10, mas não se preocupe não, que agora a gente brinca, agora chegou o final de partida, é hora da brilhança agora a gente vai brilhar mais que careca no sol, meu pai, opa, opa, opa já vai dando aquela atropelada delícia, e tem muita gente, maluco, tem tanta gente calma, ela taca o gelinho, taca o gelinho, bichinho tá de sônia com o Dmitry, aguenta coração, aguenta coração que eu já vou dar aquela roubada na kill, toma que toma dedada no caneco, esse se aguenta uma dedada, hein já taquei o gelinho, já volta pro carro que tá todo ótimo, mano, o cara todo duro ali na internet caiu calma, 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 show, meu filho, meu filho, tá cheio de gente aí, vamos respeitar, vamos respeitar que é isso, cara, não tem o só eu na partida não, mano mano, tem um cara parado em cima da casa não toma, é isso que eu fico impressionado cara, é isso que me deixa impressionado um cara parado em cima da casa ninguém atira naquele lixo, mano todo mundo que tá ali se juntando contra mim na partida cara, como é que pode isso, cara alguém me explica como pode acontecer isso, ó e os caras vindo pra cima de mim ruxando igual doente olha isso, cara, eu não entendo como que cara, como é que pode uma parada dessa deve ter algum cartaz de procurado com meu nome na partida, porque não é possível, sai daqui seu viciado, seu cracudo do cacete vai ruxar na esquina da minha pica, seu viciado doença, olha como é que ele vem olha como é que ele vem vem voltando pro lobby, que pra mim tu não vai vir não vai ruxar na minha pica, doença cara, eu não entendo isso não, mano os caras se juntam contra mim na partida vagabundo ficar parado no meio do aberto sem proteção não leva um único tiro, meu parceiro isso é surreal, isso é bizarro, maluco tá, vamos avançar pra cá que agora eu vou na covadinha agora eu vou acabar com o ombro desse cara agora eu vou dar uma paulada nas costas dele com força cadê o garotão? aí fugiu, né, tanga frouxa tua tanga frouxa tu é tanga frouxa tu não é macho não, rapaz é por isso que tua mulher tá te traindo com o outro tu não é macho tu só sabe ficar escondido pra tirar nos outros tá, galera, vou rotacionar pra cá o meu objetivo é pegar o High Grodd aqui em algum local mas eu quero passar na maquininha primeiro agora eu acho que deve dar pra passar na maquininha vem avançando pra cá já dá aquela passadela aqui rápida compra aquele chipzão nervoso já compra aqui dois chipzão pega aqui munição de graça que eu já tava ficando sem munição de dozeira também já upei minha SCAR e agora vamos voltar pro carro e pegar o High Grodd vamos pegar uma casa de dois andares ali na frente, rapaziada que vai ser o melhor posicionamento nesse momento pra gente poder tá trocando o final de partida, galera agora finalzinho de partida a melhor coisa é a gente pegar um posicionamento aqui numa casa de dois andares pra poder ficar no esquema que só falta três pessoas que é literalmente os três que estavam aqui um do lado do outro ninguém se matava tava todo mundo vindo atrás de mim o que que eu vou fazer? vou subir aqui deixar a mina na sacanagem aqui vou pular pra outra casa utilizando aquela boa e velha manobra do parcozinho todo mundo gosta de um parcozinho se tu não gosta do parcozinho tu é maluco vem avançando pra casa eu tô pegando informação mas os caras ainda devem estar lá do outro lado galera, todo mundo juntinho, né todo mundo de mão dada fazendo aquele trenzinho da alegria na bamberagem e agora é o seguinte pra gente pular pra lá tem que ter a manobra aqui do parcozinho beleza, vem avançando pra cá cara, acho que seria uma boa eu subir no telhado dessa casa aqui porque daqui não vai dar pra me enxergar ninguém tem muita casa na frente aqui os caras tá tudo lá do outro lado atrás dessas casas então a melhor coisa pra gente alguém foi revivido a melhor coisa pra gente agora seria subir no telhadinho dessa casa aqui começou uma treta você fechou pra gente vou subir aqui e daqui de cima deve dar pra ver os caras mas eu vou sabugar sem dó meu parceiro eu vou sabugar forte tomada já dela nervosa oxe, mané o que é isso? troquei de arma do nada aguenta coração cara, não sei nem de onde saiu essas casas nível 2 minha tava nível 3, mano deve ter sido algum loot desse aqui que bugou e já dei uma raja dela pra energia com o caráter de Sônia já foi falta 2, galera falta 2 estamos com 10 kills falta só 2zinho ali olha o ruchador nervoso olha o ruchador sempre já tomando o dedada no caneco valeu meu parceiro falta 1, galera falta um viciado aquele mesmo ruchador que tava no drop ali tentando vir atrás de mim é aquele mesmo doente então agora é o seguinte, galera a C fechou mais pra mim do que pra ele ele vai ter que vir pra cá o problema é que tem muita casa aqui pra esse vagabundo ficar escondido deixa eu pegar minhas caras beleza show de bola peguei minhas caras agora o que a gente vai fazer vamos descer por aqui e eu acho que eu tenho mini lançador, né se eu tiver mini lançador acho que dá pra subir no telhadinho da casa ali, ó pra dar aquela jogadela no high groundzinho final de partida nervosa aquele high groundzinho que todo mundo gosta todo mundo gosta do high ground, né só com os caras que não se inscrevem aqui no canal que não gostam de jogar no high ground por quê? porque eles são burros eles não gostam de vencer opa mais rádia dela e ele tacou zolinha, ele gosta de tacar zolinha ai que cacadãozinho ai que cacadãozinho ai que cacadãozinho que cacadão nervoso mais um bonhazão nervoso pra conta então já comenta aí o que vocês acharam desse videozão dessa gameplay pra gente poder interagir se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo se inscreve ativo no sininho pra não perder nada tem vídeo todo dia meio de meio dá uma olhada no próximo vídeo que vai estar aparecendo pra vocês que eu sei que você vai gostar de mais conteúdo e eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo fui!